Salve galera, BR-428, Rodovia, Nilo, acho que é Senador Nilo Coelho, Governador Nilo Coelho, alguma coisa assim Aqui no trecho, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, vamos subindo nesse sentido Cabrobó Bom, vamos por aqui, para cá já está um pouco mais verde que ali para trás, mais bonito Aqui tem os morros que são característicos dessa região aqui, que é cheio de morros Isso aqui é a região do meu amigo Kleber, lá de Afogados, Caboclo de gente boa, conhece bem isso aqui Um abraço Kleber Sentindo falta dos vídeos lá no canal rapaz, vou botar mais material lá viu Vamos dar uma pisadinha aqui